Bom dia, Bersaio! Tudo bem? Hoje a Tia Paula veio fazer uma atividade bem legal. Pescarinha! Pescarinha com os bebês! Olha que legal! A Tia Paula vai ensinar vocês a brincar. A minha filha Isabela, que é do Bersaio 1, já veio aqui participar. Então, papai e mamãe, a atividade é muito simples. Vocês vão pegar peneirinha e peneirona e pescar tampinha. Olha, não é peixe, é tampinha. E coloca em um recipiente. Ó, pescou, coloca no recipiente. Eles vão querer colocar a mão. Ó a peneirinha. Coloca a peneirinha, ó. Ei, filha, olha que divertido! Pode usar. Olha, olha. Olha, Liza! Ó, vamos pescar com a mamãe? Eee! Coloca aqui. Eee! Agora é a vez de vocês brincar e se divertir muito com o papai e com a mamãe. Não me esquece, tira bastante foto e manda aquele vídeo tão legal pra Tia Paula. Beijo, meus amores! E bora pescar! Tchau! 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 Obrigado.